A gente começa a estação agrícola de hoje falando da produção e colheita da batata doce aqui no estado. Nossa equipe foi até a cidade de Malhador para mostrar tudo isso. O céu está do jeito que o agricultor gosta. Às vezes chove, mas também faz sol. O verão foi bom, começou cedo e agora está indo levando bem. Porque a chuva foi pouca, teve as trevas voadas agora, mas não chegou a ofender nada e dá para ir levando. Além disso, a terra por aqui é arenosa e profunda e isso facilita a plantação de batata doce. Não é à toa que há muito trabalho pela frente. Essas são características do perímetro irrigado Jacarecica 2, que abrange as cidades de Areia Branca, Riachuelo e Malhador em Sergipe. É uma área que foi criada no ano de 2002 e conta atualmente com 235 lotes, sendo quase todos de pequenos produtores rurais. Cada lote tem 12 tarefas, sendo que cada um produz cerca de 12 toneladas de batata doce. Só em 2015 foram 450 toneladas do produto. Por aqui existem vários tipos de batata doce. A roxa, a branca e a mais cara, conhecida como ourinho. Uma saca dela de 35 quilos é vendida a 60 reais. Ela é mais nova, foi plantada mais nova e quando acabar daqui, essa daqui vai entrar nela. Daqui mais ou menos dois meses ainda. Enquanto as batatas do tipo branca e roxa têm um ciclo de 75 dias, a da ourinho é mais longo, de cinco meses. Seu José Roberto espera colhê-la no mês de abril e já tem destino certo para a venda. Nós botamos para Itabaiana, aí de Itabaiana os fornecedores mandam para outros lugares. Mas é aqui em Sergipe mesmo. A batata doce teve rápida adaptação ao solo e clima da região, mas existem outros fatores que podem interferir no bom desenvolvimento da raiz. Seu Adalberto, que é dono deste lote de terra, também de 12 tarefas em Riachuelo, explica como cuida do solo para ter uma colheita produtiva. Esterco, bem estercado o terreno, né? Cultivar a terra bem, para botar muito esterco, a gente usa aqui o esterco de boi, de bode e esterco de galinha também. Segundo o técnico agrícola que orienta os produtores desse perímetro, é fundamental o uso de dois tipos de adubação para que a raiz tenha força para crescer. Ele faz a gradagem após ele distribui o adubo orgânico, que é o esterco bovino, caprino ou o de galinha. Ele sempre usa os três estercos, mas independente, um de cada vez, certo? Aí ele joga no solo a lance e após 30 dias, isso é antes do plantio, após o plantio, com 30 dias, ele faz uma adubação de cobertura. Outro componente indispensável é irrigação e de preferência que seja colocada em prática com economia. Aqui não utiliza bomba para chegar até os produtores. A água sai da barragem sob pressão e chega até os produtores de dia à noite. É por isso que esse perímetro é um dos melhores perímetros que a corrida tem. Por quê? Porque não utiliza energia na sua gravidade e é por isso que está essa grande produção nesse perímetro de batata doce. Esses cuidados diários têm obtido um resultado promissor. Somando os quatro perímetros irrigados em Sergipe, foram colhidas 9.108 toneladas de batata doce em 2015, ocupando uma área total de 484 hectares e gerando faturamento anual de mais de 7 milhões de reais. Só no perímetro irrigado Jacarecica 2, o rendimento em 2015 também é considerado positivo. E quais são os incentivos, então, que o pequeno produtor tem recebido aqui nesse período? Tem, primeiro, o plantio, a colheta e tem o que é mais importante, que é o perímetro ser irrigado, através da irrigação pública, com assistência técnica da parte dos engenheiros, geólogos e também da co-hidro por parte do governo do estado.